Fala galera, beleza? Bora fazer um vídeo dessa nave aqui. Aqui é um Kia Cadenza, tá? Cadenza galera, o que que acontece? Ele tem vários, esse carro aqui chegou aqui com uma central N100 da Icon instalada, quando você instala esse modelo N100 mais antigo da Icon, você troca essa moldura e essa moldura é da multimídia Icon, tanto que ela tá envelopada de preto, porque ela vem num cinza meio estranho, na época né, que se utilizava a tela de 7 polegadas, deixa eu só diminuir o ar-condicionado aqui, só um minutinho pessoal, eu tô gripado com esse ar aqui, tu acaba de me matar, vamos lá, você viu aqui ó, que eu mexi no ar-condicionado, ele mostra as informações do ar na tela, então voltando aqui, essa moldura aqui é da central multimídia da Icon, tá? Então Cadenza a gente tem o modelo que vem com o botão do pisca-alerta aqui, aqui no caso como o pisca-alerta já tá e ele vinha nessa moldura original da Icon, a gente manteve o rádio, a parte de baixo fica desabilitada, tá? E você tem a central funcionando toda na parte superior do painel quando ele tá com o rádio original, a gente consegue deixar a lanterna desse aparelho ligado, pra não ficar apagado, no caso aqui na Icon, ele não aceitou a gente deixar a lanterna ligada, ele fica oscilando, fica piscando, então a gente deixou apagado o aparelho aqui, que é um Icon, o cliente não trouxe o original, tá? Mas porém tá tudo funcionando normalmente, comando de volante, câmera de ré, até a ré ela já entra no automático, ó, tem a câmera aqui no retrovisor e na tela da central, desengatou, ele vai entrar a câmera frontal, ela vai ficar de 10 a 12 segundos e depois ela volta automaticamente pra última função que eu tava utilizando. Aqui nós fizemos a instalação de uma Icon Atom Proton, que é uma Octa-Core, com 4 GB de RAM, 32 GB de memória, Adam Voice, que é o comando de voz da Icon, ligar rádio, abrir rádio. Desculpa galera, é que eu fiquei aqui com o comando de voz da Nimos, na Nimos você fala ligar rádio. Desligar rádio, é o que eu falo na Nimos, ele desliga aqui também, ó. Ligar tela, deixa eu ver se ele vai aceitar. Aceitou, aceitou alguns comandos iguais da Nimos, a Nimos N500 tem os comandos, a da Nimos não aceita os comandos da Icon, tá? Então você consegue controlar basicamente toda a central por voz, abrir vídeo. Central tem uma tela KeyLED de 9 polegadas com IPS, ó, pode olhar de qualquer angulação que você enxerga a tela perfeitamente, sem nenhum tipo de mancha, distorção de imagem, nada nesse sentido, tá? É uma das melhores telas que tem no mercado hoje. Fechar vídeo, cores vivas, bem realçadas, bem definidas. Essa central conta também com o CarLink 2.0, que faz a função do Apple CarPlay e Android Auto. Tá? Lembrando, CarPlay com fio ou sem fio, Android Auto com fio, porém ele faz vários modelos de celulares, principalmente os mais novos, Android Auto sem fio também. Mas da mesma forma, você precisa conferir se o seu celular Android, ele é desbloqueado pra isso, tá? Tem alguns Xiaomi, alguns Asus, alguns modelos que vêm com espelhamento celular bloqueado, tá? E aí você não consegue fazer o Android Auto. Fora isso, a central, ela já tem um sistema Android, tá? Ela mantém todas as informações originais do veículo funcionando, tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação no carro. Vem com vários aplicativos instalados, Google Maps, Facebook, Disney+, Fone Link, que é outro aplicativo de espelhamento celular, Google Chrome, tá? Google Maps. Aqui a gente tem o Waze, Spotify, a Play TV, que é o aplicativo de TV online, Netflix. Tudo pronto pra que você possa utilizar. Lembrando, comprou uma central Android, configure sua Play Store, crie um Gmail pro carro, não coloque seu Gmail pessoal aqui. Por quê? Porque terceiros no estacionamento, no Lava Rápido, podem ter acesso às suas informações e isso pode te trazer transtorno lá na frente, tá? Então, coloca, cria um Gmail pra sua Play Store. Fora isso, o uso é bem tranquilo, você não tem segredo. Você imagina que você comprou um smartphone com quatro rodas, tá ok? Outra coisa importante, galera, é o seguinte, tomem cuidado onde você compra a sua central. Aqui o chicote é totalmente plug and play, não precisa cortar, descascar, fazer nenhum tipo de alteração no chicote do carro. Tá? É tudo plug and play. A gente recebe muita ligação de galera compra a central aí em outros lugares. Ah, mas eu perdi um monte de função. Ah, mais isso, mais aquilo, tá? Então, tem que funcionar tudo certinho, sem nenhuma dificuldade. Essa é a essência da central, manter toda a originalidade do carro, tá? Sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação. Não precisa cortar painel, lembrando que o Cadenza tem esse modelo de moldura e nos modelos que vem com a tela original, que acho que se eu não me engano é 2013 ou 2014 em diante, a tela ela fica mais ressaltada, ela fica ressaltada aqui na moldura. Não tem como colocar, porque essa moldura não serve no modelo 2014 em diante. Acho que é ou é 2013 ou é 2014, tá? Então, é assim que funciona o negócio, tá bom? Aqui tá tudo sem... Ah, Alberto, o cliente quer colocar o original de volta. É só tirar a central, tira essa da Icon também, põe o módulo de CD original, põe a moldura original, a tela original, volta tudo a funcionar normalmente, tá? Aqui, no caso, esse carro, ele tem os comandos de som... Nesse caso, esse carro tem os comandos de som aqui nesse apoio de braço, ó, tá? Aqui a gente não conseguiu deixar funcionando, porque o cliente, quando foi instalar o aparelho da Icon em outra loja, o cara falou pra ele que não conseguia fazer funcionar, tirou o cabo e ficou com o cabo na loja. E aí, ele não consegue fazer funcionar. A gente faz funcionar, tá bom? Então, se você vier colocar no seu caderno, se tiver tudo certinho, vai funcionar belezinha, tá ok? Qualquer dúvida, é só chamar a gente no WhatsApp 011 94 700 9562. Se quiser vir pessoalmente na nossa loja, Rua Zanzibar 88, na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br Beleza? Então tá aí, ó. Icon Atom Proto, uma das melhores centrais que tem no mercado hoje. Qualquer dúvida, é só chamar a gente aí. Beleza? Valeu! E aí, ó.